Como parte do projeto do Anel de Contorno Viário de Gaspar, na manhã desta segunda-feira foi dado início às obras do trecho 2. A assinatura da autorização contou com a presença de autoridades e também da comunidade, que aguarda por esta obra desde 2017, quando o projeto inicial foi elaborado. Essa obra é uma obra que é sonhada há muito tempo, há muitos anos, se fala da importância dessa obra para a melhoria do trânsito da nossa cidade. E hoje a gente tem essa oportunidade de fazer a assinatura da hora de serviço, dar início a essa importante obra que, sem dúvida alguma, vai trazer melhoria significativa para o trânsito e para a mobilidade urbana aqui da nossa cidade. O trecho 2 do Anel de Contorno Viário deve ligar a Avenida Frei Godofredo, no bairro Santa Terezinha, à Avenida Francisco Mastela, no bairro 7 de Setembro. A previsão é que essa parte das obras fique pronta em 15 meses. No total, o projeto completo é formado por oito trechos, que ao final devem interligar diversas vias de acesso e rodovias que passam por Gaspar. Gaspar e outras cidades precisam realmente fazer muita coisa. Realmente, esse ano começaram muitas obras e tem que fazer muitas obras. Não tem desenvolvimento se não tiver vias públicas realmente com tráfego mais rápido. Não tem desenvolvimento se não tiver vias públicas.